Olá pessoal, eu sou o Gério, professor de Geografia da Central da ENEI. Hoje nós vamos trabalhar uma temática que é a transição demográfica. Antes de nós trabalharmos a transição demográfica, é bom a gente entender um conceito básico com relação ao crescimento populacional, que é crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é a diferença entre taxas de natalidade e taxas de mortalidade para cada grupo de uma certa quantidade de pessoas em um determinado espaço de tempo dentro de uma determinada sociedade. Vamos tomar como exemplo o seguinte. Para o ano de 2019, em uma determinada sociedade, para cada grupo de mil pessoas, nasceram 10 e morreram 8. Então, se você tem, no caso, 10 de nascimento e 8 de mortalidade, 10 menos 8, 2. Então, significa dizer o quê? Que para cada grupo de mil pessoas daquela sociedade, você tem um acréscimo de 2 habitantes. Se você tem um valor positivo, significa dizer o quê? Ou seja, se você tem mais gente nascendo do que morrendo, significa dizer que você tem um crescimento vegetativo positivo. Caso contrário, se você perceber que para cada grupo de mil pessoas desta sociedade, a taxa de natalidade for inferior à taxa de mortalidade, obviamente você vai ter um crescimento vegetativo negativo. Bom, tomando como base, vamos para o próximo passo, estudar o que é transição demográfica. A transição demográfica é um processo evolutivo do crescimento vegetativo, tomando como base, obviamente, os dois fenômenos já citados, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Tá ok? Então, vamos ver como é que isso acontece. A transição demográfica se divide em fases. A primeira fase é caracterizada quando a taxa de natalidade de uma determinada sociedade, ela é muito alta e a sua taxa de mortalidade também é elevadíssima. Ou seja, você tem muita gente que nasce, muitas crianças que nascem, em compensação você tem o quê? Uma quantidade de grandes pessoas que morrem. Então, é um processo em que você não consegue perceber uma aceleração no crescimento populacional, o crescimento é lento em decorrência justamente dessa compensação. Nasce muita criança, mas em compensação morrem muitas pessoas, tá? Esse tipo, essa fase da transição demográfica, essa primeira fase, é típica de nações mais pobres, de sociedades mais pobres, de sociedades subdesenvolvidas, de sociedades características agrárias, onde você passa a perceber que o controle de natalidade não é tão rígido, em que você vê muitas crianças nascendo, mas justamente pelo fato dessas sociedades não disponibilizarem de tratamentos adequados que possam amenizar certos problemas de saúde sobre elas, isso faz com que, no caso, elas contraiam mais doenças e a partir daí você tem o quê? Uma elevada taxa de mortalidade. Então, você tem uma compensação em que nasce muita criança, mas em compensação, no caso, morrem muitas pessoas, tá ok? Isso aí, essa fase, ela também pode ser chamada de pré-transicional ou pré-industrial, tá ok? A partir desse momento, quando você percebe um fenômeno chamado de urbanização, ou seja, você tem uma atividade industrial em uma determinada sociedade e essa atividade industrial, por sua vez, faz com que haja um deslocamento de um quantitativo maior de pessoas do campo para a cidade. A partir daí, você tem um processo de urbanização, que é quando, proporcionalmente, a população da área urbana cresce num ritmo superior ao crescimento da população da zona rural. E você tem um fluxo migratório indo para a cidade, certo? Aí você tem um processo de urbanização, o aumento proporcional dessa população nas cidades e, a partir daí, você começa a perceber que esse fluxo populacional, ao migrar para a cidade, ele passa a ter acesso, de uma certa forma, em tese, de uma certa forma, de determinados serviços, como saneamento básico, água tratada, já fica mais próximo de farmácias, hospitais, fica mais próximo dos postos de saúde, faz com que haja uma certa popularização do acesso a medicamentos, remédios e assim por diante. Isso contribui para o quê? Para a melhoria da expectativa de vida e, consequentemente, a queda da taxa de mortalidade. Agora, preste bem atenção. A industrialização, a urbanização, provocou o fluxo populacional do campo para a cidade e essa população passa a ter acesso a todos esses serviços, que faz com que haja uma melhoria da expectativa de vida e, consequentemente, uma queda da taxa de mortalidade. Agora, veja bem, você começa a perceber também que há uma sensível queda da taxa de natalidade, mas não de forma significativa, a ponto de você perceber que as pessoas que eram para morrer com aproximadamente com 40, 50 anos, vão morrer com 60, 70, 80, aumentando essa expectativa de vida, fazendo com que essas pessoas que eram para morrer cedo, vão morrer mais tarde, elas se tornam acréscimos populacionais que, somado com a elevada taxa de natalidade, faz com que haja uma aceleração do crescimento populacional, certo? Isso aconteceu nos países considerados desenvolvidos pela metade do século XVIII, do século XIX e isso veio acontecer logo após a Segunda Guerra nos países chamados, considerados periféricos ou subdesenvolvidos. Então, nesse caso aí, é a partir daí que você vai ver uma aceleração no crescimento populacional, onde você vai ver uma discrepância entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, alargando essa diferença, esse distanciamento. A partir daí, como alguns neomaltusianos, a partir das décadas, logo após a Segunda Guerra Mundial, vão chamar isso de explosão demográfica, ou boom demográfico, justamente por conta do acelerado crescimento populacional. Isso vai acontecer numa fase considerada de transicional, industrial e pós-agrário. Aí é que você vê o processo acelerado de crescimento populacional. Essa é a Segunda fase. Numa terceira fase, você vai começar a perceber que a taxa de mortalidade continua em queda, mas você começa a perceber a queda da taxa de natalidade. Então, você vai ver a natalidade caindo. Então, se você viu na fase anterior a queda da taxa de mortalidade, nessa terceira fase, você vai ver a queda da taxa de natalidade. Ou seja, vai começando a se encaminhar um processo de estabilidade do crescimento populacional. O crescimento que antes era acelerado vai se desacelerar, certo? Por conta justamente da queda da taxa de natalidade. Ora, mas que fatores são esses que vão provocar a queda da taxa de natalidade? Aí, meu amigo, para vocês entenderem melhor, também o processo de urbanização. Por quê? Porque no campo, as pessoas, elas produzem seu próprio alimento. Na cidade, as pessoas são obrigadas, no caso, para poder sobrever, a comprar o alimento. Aí é que está a questão. Você tem um custo de vida maior na área urbana. Se você tem um custo de vida maior na área urbana, significa afirmar que você vai ter um procedimento pelo qual você vai ter que começar a planejar esses custos desde uma perspectiva familiar. Aí é que começa, então, o chamado planejamento familiar, quando começa a ver justamente aquela questão pelo qual você começa a entrar em situações de você reduzir a quantidade de filhos que você quer ter ou que o casal quer ter. Então, tem o planejamento familiar, tá ok? Outra situação interessante é justamente a esterilização em massa, principalmente na Índia e a China, certo? Ali, na segunda metade também do século XX, em que, no caso, por exemplo, os governos desses dois países vão incentivar, incentivar a esterilização feminina, como é o caso da laqueadura, e a esterilização masculina, como é o caso da vasectomia. A partir daí, só vai acabar proporcionando uma queda da taxa de natalidade. O outro fator também que vai ser importante para isso vai ser justamente o trabalho feminino extra-domiciliar, é quando a mulher começa a conquistar o mercado de trabalho. O fato da mulher ir para o mercado de trabalho e começar a ganhar espaço dentro desse processo de laborização, certo? E exercer o processo de pessoa autônoma para exercer uma função trabalhista, isso faz com que ela pense a maternidade como segundo plano. E isso aí acaba contribuindo também para a queda da taxa de natalidade. Então, todos esses fatores contribuem para a queda da taxa de natalidade e a partir daí você vê um declínio dessa linha de natalidade fazendo com que chegue mais próximo da queda da taxa de mortalidade, chegando a um processo de estabilização. Aí é que entra a quarta fase. A quarta fase é caracterizada justamente pelo processo de estabilidade do crescimento vegetativo ou estabilidade do crescimento populacional. Se você percebia que já havia uma queda da mortalidade e depois vem acompanhar por uma queda da taxa de natalidade, você passa a perceber que agora você tem menos crianças nascendo e menos pessoas morrendo. Ou seja, você tem uma compensação também tal como se via na primeira fase. A primeira fase da compensação, no caso, se dava justamente pela elevação tanto da natalidade como da mortalidade. E nessa quarta fase você começa a perceber uma compensação pelo fato de você ver uma queda da taxa da mortalidade e da natalidade chegando novamente no processo de estabilização do crescimento populacional. Certo? A partir daí você vai dizer pô, bacana, legal. Significa afirmar que você tem menos crianças nascendo e você tem mais idosos. Mas é que está o grande problema. A partir do momento que você percebe que você tem menos crianças nascendo isso pode implicar socialmente futuramente no processo de escassez de mão de obra. Então, quanto menos pessoas trabalhando melhor será arrecadação por parte do Estado em relação a impostos para poder pagar uma população de idosos que está crescendo por conta justamente da queda da taxa de mortalidade. Ou seja, vai justamente exercer uma pressão no setor previdenciário. Daí dizer porque alguns governos tentam estabelecer política de reforma previdenciária reforma no setor previdenciário para dar justamente conta desses gastos públicos que acabam fazendo com que o Estado se torne pressionado. Então, é essa situação que você tem que perceber com relação à transição demográfica. Existe uma quinta fase que é justamente que acontece em alguns países europeus por exemplo que nós podemos presenciar é quando começa a se perceber que a taxa de natalidade caiu de tal forma mas de tal forma mas ela se tornou tão baixa certo? E que alguns países em que você começa a perceber uma sensível elevação da taxa de mortalidade por parte dos idosos você vai começar a perceber que a taxa de natalidade começa a ser menor que a taxa de mortalidade isso significa afirmar o que? Que você passa a ter um crescimento populacional ou crescimento vegetativo negativo em decorrência dessa dessa questão dessa mudança com relação justamente ao crescimento às taxas de natalidade e à taxa de mortalidade alguns países como a Alemanha por exemplo já estão incentivando os casais a terem mais fins justamente por conta desse processo de fazer com que cresçam mais crianças que a partir daí você começa a perceber uma nova geração que vai justamente ser o que? A mão de obra futura do país esses países sofrem um problema de quando houve falta de mão de obra escassez de mão de obra em decorrência da queda da taxa de natalidade a tendência natural de fazer com que aceitasse gradativamente imigrante de outros países principalmente africanos e asiáticos estou falando do caso dos países europeus e a partir daí no caso gerar um processo de aceitação dessa mão de obra no mercado de trabalho europeu o que pode o que gerou em algumas situações até uma discriminação social com relação a esses estrangeiros entrando no país gerando um processo de xenofobia tá? Então é basicamente isso pessoal você tem que entender com relação a transição demográfica esse processo evolutivo que vai desde o momento em que as taxas de natalidade e mortalidade são elevadas estabilizando o crescimento até o momento no caso que elas se estabilizam numa outra numa outra extremidade com a queda tanto desses dois fenômenos a mortalidade e a natalidade tá ok? Então fica isso como digo pra vocês que vocês possam entender melhor e a partir daí que vocês possam tirar uma excelente uma boa nota no Enem tá ok? Muito obrigado professor Gerto Geografia em Ação E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí